Paz do Senhor Jesus, olha só, sempre tem alguém com um bom coração, você sabia disso? Sempre tem alguém com um bom coração voltado para os moradores de rua. Olha cá, chegou, agora, café para os moradores de rua, margarina, que é colocada no cuscuz, está aqui o fubá, aqui tem mais fubá, certo? Onde é colocado um recheio, colocado tomate, cebola, pimentão, coentro, ovo, está certo? Leva mais de uma bandeja, uma bandeja de ovo, está certo? E o que tiver vai colocando no recheio do cuscuz. Tem aqui suco de laranja, duas caixas de suco, tem aqui açúcar para colocar no café e todo esse mantimento vai ser distribuído domingo, dia 13 de 10 de 2024, na Praça João Pessoa, no centro da capital paraibana, está certo? Ou Praça dos Três Poderes, como é conhecido, onde tem o Palácio do Governo, tem a Assembleia e tem o Palácio da Justiça. Venha fazer missões urbanas, isso aqui é missões urbanas, onde o primeiro ponto é visão, o segundo ponto é paixão, o terceiro ponto é compromisso e o quarto ponto, que é isso aqui, investimento, está certo? Então, visão, paixão, compromisso e investimento. São os quatro pilares de missões urbanas, está certo? Venha somar conosco, tá bom? Venha somar, venha distribuir, venha louvar, venha fazer a obra do Senhor. Domingo, seis e meia da manhã, está certo? Deus te abençoe.